Hello everyone, let's start the class. Tudo bem, terceiro ano? Espero que estejam todos bem. Então, ó gente, na aula passada, o teacher fez uma aula mais tranquila, porque vocês estavam em semana de prova. Hoje o teacher volta ao normal, dando sequência no nosso book, ok? Students, open your books on page, let's see, 7 to 7. Nós vamos corrigir o nosso homework, ok? Exercício número 5, número 5. Complete the sentences, complete as frases. A, what is his occupation? Qual é a ocupação dele? He is a flight attendant. Flight attendant. Certo? Deixa o teacher colocar aqui. Já na letter B, nós tínhamos que completar com o que está faltando. Está perguntando aqui qual é a ocupação dele. Então, está faltando o his, que é o dele. What is his occupation? Qual é a ocupação dele? He is a dentist. Ele é um dentista. He is a dentist. Aqui na letter C, está faltando... Qual é a ocupação dela? Está faltando a palavra dela. What's her occupation? Her é dela. She is a vet or veterinarian. Vamos colocar só vet, que é a abreviação. Para vocês saberem que também tem essa opção. Ok? Então, esse era o nosso homework, ok? Está corrigidinho aqui para nós. Agora, students, open your books on page 78. Deixa eu circular aqui para nós. 78, mas 78. Write about you. Escreva sobre você. What's your occupation? Qual é a sua ocupação? Então, isso aqui o teacher vai deixar de homework para vocês. Homework. Para vocês escreverem qual é a sua ocupação. E o number seven. Practice. Pratique. Aqui nós temos... One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight people. Oito pessoas. E o teacher vai escolher algumas delas para escrever. Vamos pegar essa pessoa aqui. Here. O que ela é, gente? Ela é uma médica. Então, vamos escrever aqui. She is a doctor. She is a doctor. Or she is a doctor. Deixa eu colocar bem em cima dela aqui para vocês verem. Aí eu vou escolher um outro. Eu vou escolher o piloto aqui. Ele é um piloto. He is a pilot. A pilot. Vamos colocar aqui. Está vendo? Isso aqui. O teacher usou com she, que é ela. E he, que é ele. Aqui o teacher escreveu na forma extensa. Mas você consegue abreviar o she com is. Fazendo isso aqui. She is a doctor. É a mesma coisa. Só uma forma diferente de escrever. Forma mais curta. A gente pode fazer isso com o piloto também. He is a pilot. E é que nem vocês viram aqui, na página anterior. Aqui está abreviado. His, his, she is, she is. Então, o teacher mostrou aqui a forma extensa. She is e she is. He is, his. Aqui era um listen and repeat. Que é para vocês escutarem e repetirem. Listen and repeat. I am not a mechanic. Eu não sou um mecânico. I am not a mechanic. I am a teacher. Eu sou uma professora. Então, olha o que ela disse na forma negativa. I am not. I am not a mechanic. Eu não sou um mecânico. I am a teacher. Eu sou uma professora. Here, she isn't a pilot. Ela não é um piloto. She is a police officer. Ela é uma policial. E aqui, he isn't a doctor. Ele não é um médico. He is a dentist. Então, aqui a gente tem a forma afirmativa e negativa em primeira pessoa. Forma afirmativa e negativa em terceira pessoa. E aqui também em terceira pessoa. I am not a mechanic. I am not a mechanic. Eu não sou um mecânico. I am not a mechanic. I am a teacher. I am a teacher. She isn't. Aponta lá. She isn't. She isn't a pilot. Ela não é um piloto. She is a police officer. He isn't a doctor. No, he isn't a doctor. Ele não é um médico. He isn't a doctor. He is a dentist. Ele é um dentista. Certo? Now, students, open your books on page 79. Na 79 agora. Vamos circular aqui na 79. Here. Number 9. Observe the pictures and check. Observe as imagens e verifique. You can see A and B. A, B. She isn't a doctor. She is a secretary. Or, she isn't a doctor. She is a dentist. O que vocês acham, students? Vamos marcar um X em qual? She isn't a doctor. She is a secretary. Or, she isn't a doctor. She is a dentist. Very good. É a primeira, né? Ela não é um médico. Ou uma médica. Ela é uma secretária. She isn't a doctor. She is a secretary. Here. He isn't a teacher. He is a student. Or, he isn't a pilot. He is a nurse. O que vocês acham? Yes. É a letra B, né, gente? He isn't a pilot. Ele não é um piloto. He isn't a pilot. He is a nurse. Ele é um enfermeiro. Very good. E aqui? Now, write sentences about the people in the picture. Vamos colocar aqui. Ela é uma estudante. Deixa eu ter que ajeitar aqui. Então, ela é uma estudante. She is a student. E aqui, vamos colocar uma forma negativa. Ele não é um dentista. He isn't a dentist. Só para a gente mudar um pouco. Então, na primeira aqui, o teacher colocou forma afirmativa. Estou afirmando que ela é uma estudante. She is a student. E aqui eu estou negando. Estou falando que ele não é um dentista. He isn't a dentist. Ok? E aqui é só para praticar também. Vocês podem estar fazendo em casa. I am not a mechanic. I am a student. I am not a teacher. I am a student. Igual eles aqui. I am not a mechanic. Daí a pessoa falou. Aqui, tipo assim. Aqui, o garotinho, ele deve estar falando algumas características da profissão que ele escolheu. Certo? Aí, os outros colegas tinham que adivinhar o que ele tinha escolhido. Daí, a primeira, ele sugeriu. A mechanic. A mechanic. O mecânico, ele disse. I am not a mechanic. I am not a mechanic. Eu não sou um mecânico. Aí, o outro sugeriu. A doctor. A doctor. Ele disse. Yes, I am a doctor. Sim, eu sou um médico. Então, é uma brincadeira que a gente pode estar fazendo quando nós tivermos uma oportunidade. Ou vocês podem estar fazendo com a sua house. Com a sua family. Beleza? Aqui, gente. É um time to listen. Na página 80. Page 80. Tá? Na página 80. Aqui, se você tiver o CD na sua casa para você escutar, faça, tá? Mas o teacher vai ajudar para vocês. A Luna, ela falou para nós que ela é uma piloto. Então, ela... I am a pilot. Eu sou um piloto. Então, vamos marcar lá. Ok? E o Martin disse que é um professor. Eu sou um professor. I am a teacher. I am a teacher. Ok? I am a pilot. Eu sou um piloto. I am a teacher. Eu sou um professor. Ou professora. Tá? Isso aqui, o teacher vai deixar de homework para vocês. Deixa eu anotar aqui, então. Mais um homework. É o segundo. Que nós temos lá para vocês escreverem sobre a ocupação. Ok? Esse aqui, students. Now I know. Agora eu consigo. Agora eu consigo. Agora eu consigo, em inglês. Nomear algumas ocupações e profissões. Aí vocês podem voltar lá no book. Dar uma estudada nas profissões. Para relembrar um pouquinho. Refrescar a memória. Perguntar e dizer qual é a ocupação ou profissão de alguém. Volta lá também. Aqui, ó. Aqui você encontra, ó. Por exemplo. What's your occupation? Qual é a sua ocupação, profissão? What's your occupation? Certo? E aqui, ó. What's his occupation? Qual é a ocupação dele? What's her occupation? Qual é a ocupação dela? Beleza, gente? Então é isso. Aí nós já encerramos e vamos começar matéria nova na próxima aula. Chapter 8, capítulo 8. Ok, students? Bye, bye. See you next class.